Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa experiência aí de postar vídeo novo todos os dias durante uma semana e quero falar também, gente, sobre coisas que eu desejo, né, pro canal sobre trabalhos, sonhos, essas coisas assim eu espero que vocês gostem, né, desse bate-papo e eu prometo não, né, não me estender muito ficar aqui com duas horas de vídeo, não enfim, mas antes, gente, de começar aqui o bate-papo eu quero mostrar pra vocês um recebido isso mesmo, gente, um recebido como vocês sabem, eu criei uma caixa postal há um tempinho a pedidas de vocês mesmo pra eu receber cartinhas e tal mas a dona Helena, um beijo Helena, muito obrigada de coração ela, gente, me mandou um mimo gente, eu nem esperava fazia mó tempo que eu nem ia lá dar uma olhadinha na caixa e tal, né porque eu pensei, se alguém me mandar uma cartinha vai avisar, está, eu te mandei uma cartinha mas como ninguém me avisou, então eu nem fui olhar mas enfim, deu uma passada lá, gente e olha só o que estava lá me esperando olha que gracinha até caiu aqui, ó ela me mandou, gente, uma caixinha ela colocou numa caixinha de sapato vários retalhos de coisas que eu acredito que ela tinha em casa porque pelo que eu vi aqui, dona Helena, a senhora tem um ateliê, né é ateliê Maria Benfica ai, gente, que chique então, ela me mandou com muito carinho essa caixinha cheia de retalhozinhos, ó vou mostrar pra vocês ó, tá vendo? cheia de retalhozinhos e aí tem de todas as, tipo, né de todas as estampas olha que gracinha, gente eu achei tão bonitinho, tão especial porque ela arrumou tudo tão bonitinho, sabe com o maior carinho eu gostei muito olha isso aqui, gente, ó de música amei, 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 amei esse daqui e tem também uns fuchiquinhos, assim, ó de joaninha olha que gracinha tem esse com botãozinho tem outro aqui, ó com joaninha muito bonitinho, né, gente eu amei ó, são vários vários retalhos com certeza eu vou usar pra fazer os DIYs aqui do canal tem botões olha, gente achei lindo olha só que gracinha eles vieram deixa eu ver aqui, ó aqui, ó encapados então eu achei muito bonitinho, ó olha que gracinha tá dentro do plastiquinho, né porque eu não quero perder mas eu achei muito bonitinho enfim tem vários retalhos aqui, gente agora dentro dessa caixinha também veio essa necessaire aqui olha que gracinha, gente e aqui atrás, ó Atelier Maria Benfica que chique eu achei tão bonitinho, gente e quando eu digo chique eu não estou aqui falando em valor em espécie dinheiro, viu, gente chique porque é uma coisa que ela mesma fez com as próprias mãos essa caixinha é chique tudo é chique achei lindo enfim muito capricho, ó e olha que gracinha nesse ser, gente é de pano tem uma fitinha aqui pra você segurar e quando abre, ó que graça olha que lindo achei muito bonitinho muito caprichado eu amei, amei e também dentro dessa caixinha veio três outras caixinhas ó essa daqui tem fitinhas dentro essa daqui ó, gente menorzinha tem vários várias coisinhas, ó tem isso daqui que é pra você fazer, né é artesanato aí tem outras pedrinhas diferentes tem imã pra você poder fazer fecho de bolsa tem um monte de coisinhas e nessa outra caixinha aqui, ó mais retalhos bem bonitinhos todos lindos que eu gostei demais e eu achei tão fofo Helena, de verdade muito obrigada de coração que Deus abençoe sua vida e o mais legal é que ela me mandou uma cartinha dentro desse saquinho tem uma tesourinha tão linda, gente que eu falei meu Deus que bonitinha ó olha só que gracinha eu vou fazer assim, gente tipo as blogueiras olha que graça, né eu até postei no meu Instagram gente, uma foto gente, aliás eu vou deixar meu Instagram aqui na tela se vocês quiserem seguir por lá às vezes eu falo alguma coisa, né no Insta Store essas coisas assim, tá bom e dentro da caixinha também, gente tinha esse conjuntinho aqui, ó de brincos olha que gracinha um pretinho e os outros dois com brilhinho, né prateadinhos muito bonitinho bonitinho Helena, muito obrigada eu vou usar até falei pro Luciano ó, que eu tô querendo fazer o terceiro furo aqui, né eu falei ó Luciano isso é um sinal de que é pra eu fazer o terceiro furinho enfim, gente eu fiz questão de mostrar pra agradecer a você Helena muito obrigada de coração mais uma vez que Deus abençoe a sua vida e a sua família e também, gente porque eu achei muito fofo muito caprichado e achei o mais legal que ela pegou coisinhas que ela já tinha acho que do ateliê dela, né e me mandou então eu achei muito fofo muito gentil muito obrigada Helena e agora, né vamos aí para o blá 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 o bate-papo gente, é o seguinte bom, pra começar né, vou falar aqui da experiência de ter postado vídeo todos os dias gente, eu amei de verdade amei mesmo porque eu me senti mais próxima de vocês sabe todos os dias ali a gente se comunicando né, nos comentários e aliás gente, eu tô lendo todos os comentários viu eu tinha, ó dois vídeos prontos e aí, os outros vídeos eu gravei editei e postei tudo no mesmo dia então, eu postava um vídeo e aí, lia os comentários pela manhã eu lia de novo os comentários marquei vários comentários né, respondi bastante e também marquei com o coração pra vocês saberem que eu estive lá e que eu li, né os comentários de vocês mas, por conta da correria de ter que gravar editar e postar à noite eu não consegui responder todo mundo mas, gente eu amei eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, sabe isso é muito gratificante eu agradeço de coração e assim a experiência como eu estava dizendo eu adorei, né foi muito boa gente, eu não vou aqui dizer que não deu trabalho deu trabalho mas, enfim são coisas técnicas que, infelizmente eu não posso ainda né, falar assim ah, resolver assim porque são coisinhas né, que com o tempo né, se Deus abençoar se Deus quiser eu vou adquirindo, né coisinhas, ferramentas pra eu melhorar a qualidade dos vídeos e, enfim, gente eu até queria, né por falar nisso eu vou falar aqui um pouquinho de trabalho como vocês sabem eu sou estudante né, eu e o Luciano a gente não tem um trabalho fixo no momento mas, assim o YouTube, por exemplo às vezes a pessoa assiste em casa e pensa assim ah, só ficar aí postando vídeo, né não tem o que fazer gente, dá um maior trabalho pra você fazer uma coisa bem feitinha bonitinha então, não deixa de ser um trabalho, né e eu gostaria, gente de postar com mais frequência né, eu tô colocando dois vídeos na semana eu gostaria de colocar três, quatro quem sabe todos os dias da semana quem me dera mas, pra isso como eu estava dizendo né, do computador e de outras coisinhas eu não consigo da internet eu queria muito, gente fazer uma live sabe, o vídeo de hoje de domingo pra encerrar eu queria que fosse uma live mas a internet é fraquinha aqui então, o que acontece não dá pra fazer, né um dia eu vou arriscar vou ver como funciona mas, pra fazer esse fechamento eu não podia correr o risco, né de anunciar a live e não dar certo mas, enfim, gente então, eu gostaria assim, de trabalhar com isso claro, né de falar ah, quer saber vou fazer disso o meu trabalho na verdade o que eu estou fazendo no momento é meio que isso, né estou aqui fazendo com dedicação com carinho pra vocês e estou encarando isso como um trabalho já que eu não tenho um outro tipo de trabalho e se, sei lá se Deus quiser se Deus abençoar esse pode ser meu trabalho porque não, né eu adoraria e eu queria também aliás que vocês sugerissem aqui nos comentários assuntos vídeos coisas, né conteúdos que vocês gostariam de ver aqui pra eu pensar e começar a produzir claro que assim a gente tem que estar em como é que se fala em sintonia, né uma coisa que você me diz tem que ser também uma coisa que eu tenho a maior vontade de fazer porque eu acho que não funciona quando alguém pede pra você fazer alguma coisa e você não tem assim aquele gosto por fazer aí você não pode fazer né também ah, vou fazer porque me pediram porque dá likes porque dá visualização não, isso não mas assim a gente pode conversar né e se entender gente esse canal aqui é pra gente interagir mesmo então se não fosse vocês não faria sentido então por isso que eu quero que vocês falem falem pra mim o que vocês gostam o que vocês tem desejo e aí eu também compartilho com vocês as coisas que eu vou gostando tudo que eu estou postando aqui são coisas que eu gosto que fazem parte da minha vida do meu dia a dia né gente enfim e aí gente eu vou falar um pouquinho sobre sonhos né bom eu não sei direito assim dizer hoje no momento o meu sonho é tal coisa se a gente tá mudando o tempo todo a gente muda de ideia o tempo todo eu tenho um sonho assim esse sim eu posso dizer que é um sonho né eu tenho um sonho de ajudar a minha família e também de ajudar as pessoas que necessitam de ajuda e que eu né o que eu puder fazer pra ajudar essas pessoas eu tenho muita vontade gente durante toda a minha vida assim eu, minha mãe minhas irmãs meu pai a gente recebeu muita ajuda das pessoas então eu tenho muita vontade assim quando eu ouço uma história sabe de alguém que né precisa de tal coisa enfim coisas assim alguém que me para na rua meu desejo meu coração fica assim sabe gente como que se diz a palavra sei lá fica ardendo de vontade de ir lá de fazer algo de ajudar então esse é um sonho mas a gente tem que trabalhar né pra isso e o que eu queria dizer pra vocês é que muita gente me manda mensagem assim ah estéreo eu também gostaria de fazer um canal ah estéreo eu gostaria de ter minha casa arrumadinha como a sua ah estéreo eu também tenho o sonho de ter um cantinho pra decorar gente sonhos podem se tornar realidade e tem coisas que não precisa assim você esperar que exploda aquela coisa grande não tipo ah eu tenho uma vontade de fazer um canal né criar um canal trabalhar com a internet crie outro canal e crie conteúdo e pronto gente a consequência né disso crescer disso dar certo vem depois vem depois então o primeiro passo é ir lá e fazer né criar sobre né decorar o seu cantinho ah eu tenho o sonho de ter um cantinho todo arrumadinho gente onde é que você mora como é sua casa não importa isso não importa gente ah mas eu só tenho um quartinho não tem reboco na parede não importa gente tudo dá pra você mexer pra tudo tem jeito os itens de decoração gente você mesmo pode fazer e uma coisa muito legal às vezes eu ando aí pela rua gente encontro coisas que eu falo meu dá pra fazer uma coisa de decoração com isso então você pode reaproveitar materiais você não precisa necessariamente ter um dinheirão pra ir lá e comprar material né enfim gente ó vou mostrar uma coisa pra vocês isso daqui ó isso daqui gente acho que eu já até mostrei num vídeo isso daqui é um pote de sei lá azeitona isso daqui são sementinhas né que a gente ganhou de acho que era de coentro mas ela estragou secou então eu coloquei aqui dentro essa aqui ó mais escurinha é sementinha de algum fruto aqui que a gente encontrou também na rua essa vermelhinha é uma sementinha de uma árvore que tem lá na universidade cai da árvore o chão fica cheio então gente a própria natureza né dá pra gente matéria-prima pra gente fazer tanta coisa enfim essas florzinhas aqui são de papel foi minha prima Thaísa um beijo Thaísa que fez e me deu aqui o cabozinho né é palito de churrasco enfim gente tem muita coisa que dá pra você mesmo fazer né já tem um vídeo aqui sobre isso eu vou deixar aqui linkado pra vocês pra vocês assistirem mas enfim e não é um sonho você ter seu cantinho arrumadinho o que você precisa fazer pra isso para pensa e realiza gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo quando você muda o seu olhar né sobre as coisas elas começam a acontecer porque enquanto você tá naquela posição de ai eu queria tanto mas eu não posso eu não tenho comigo não acontece não gente isso daí só te puxa pra trás pensa positivo eu posso eu consigo vai dar certo vou fazer assim e pronto gente e bom eu tenho sonho né eu falei que não tinha que eu não conseguia especificar os meus sonhos mas na verdade tem coisas né que eu consigo por exemplo gente eu gosto muito de me comunicar e eu tenho o maior desejo de ajudar as pessoas como eu estava dizendo né mas não só assim ajudar sei lá materialmente não ajudar também sabe no falar batendo um papo incentivando então com o canal gente é uma janela pra que eu possa fazer isso por isso que eu compartilho com vocês muita coisa assim da nossa vida por isso que eu compartilho com vocês as coisas que eu vou conquistando que eu vou fazendo né é por isso gente por esse motivo com a intenção de mostrar pra vocês que tudo é possível e que a gente pode dar um jeitinho pra tudo que Deus abençoe muito vocês muito obrigada pelo carinho pela participação de vocês né pela interação de vocês aqui no canal comigo e com o Luciano também né e é isso gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau